Música Os novos juízes que ingressaram no Tribunal de Justiça do Espírito Santo começaram a participar nesta segunda-feira de um curso de formação inicial a iniciativa da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados O módulo inicial do curso de formação é destinado a 50 juízes que começaram agora a carreira no Tribunal de Justiça do Espírito Santo depois de quase 10 anos sem concurso no Estado Isso é muito importante exatamente porque para que a gente não chegue nas comarcas, não chegue aonde nós vamos trabalhar sem ter um tipo de orientação de como gerir uma unidade judiciária Hoje o juiz não é mais visto apenas como aquela pessoa que fica dentro do gabinete despachando o processo, mas a gente tem a função de gestor de uma unidade judiciária e muitas vezes não temos formação para isso Com duração de uma semana o curso é obrigatório para novos juízes de todo o país Na programação, aulas teóricas e práticas O conteúdo tem o objetivo de aproximar os magistrados com o contexto político e institucional do judiciário brasileiro O ministro João Otávio de Noronha, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados A Infam fez a abertura do curso e enfatizou a importância de uma formação humanística principalmente para juízes que estão iniciando a carreira O magistrado lida com almas e ao fazer justiça ele toca na alma das partes por isso ele precisa estar preparado para isso Um jovem que é aprovado num concurso, toma posse e no mesmo dia que toma posse ele tem o patrimônio e a liberdade de seus semelhantes nas suas mãos por isso ele tem que estar muito bem preparado